Seis horas e cinquenta e seis minutos agora, um suspeito morre em confronto com a polícia. Ele e um comparsa, eles tinham roubado dois carros durante a tarde, Thaís. A gente tem as imagens das ações desses bandidos aí. Era um lavacá, bairro Santa Quitéria, aqui em Curitiba, que a princípio é um bairro bastante tranquilo. Se não me falha a memória, o Fábio Coti, nosso japonês voador aqui, o nosso Eduardo Sasaki dos Cortes, aí o nosso diretor só checa pra mim, se eu não me engano, é no Santa Quitéria que fica a delegacia de futebol de veículos aqui dessa capital. É ou não é? E lá os bandidos resolveram pegar carro também, só que aí a bala cantou, a viola ficou feia pro lado de um dos bandidos. Não foi, Thaís? Em pleno luz do dia, né, eles fizeram esse assalto, tudo sendo filmado pelas câmeras deste lavacá no Santa Quitéria, e aí não deram a mínima, não. Só que, obviamente, que mesmo sem qualquer pudor em relação às câmeras, essas imagens vão ajudar a polícia a chegar até o outro criminoso, porque um deles já não tá mais aqui pra contar a história, não, e nem pra pagar a pena. Por quê? Porque à tarde eles roubaram dois veículos desse lavacá, um Audi A4 e um C4, um Citroën C4, e deram fuga. À noite, a Rotam fazia patrulhamento aí na mesma região, e quando percebeu que um veículo que cruzou com eles ali, estava com alerta de roubo, deu voz de parada, o veículo, o motorista mencionou até que iria parar, deu a impressão que iria parar, mas nessa de fingir que ia parar, jogou o carro sobre a viatura dos policiais da Rotam, e já apontou a arma, mas não teve muito tempo não, porque os policiais foram muito mais rápidos, eles são muito mais treinados, né, pra agirem numa situação de confronto como essa, e revidaram, e esse criminoso morreu no local, ele acabou sendo baleado e morreu, o veículo foi recuperado, agora a polícia avalia e analisa essas imagens de câmeras de segurança, para tentar encontrar o segundo criminoso que participou deste assalto na tarde de ontem, no Santa Quitéria, porque um deles já não está mais aqui para contar a história não, no confronto ele levou a pior e acabou morrendo, viu, Riva? Era figurinha tarimbada, tarimba vem dessa expressão mesmo, de quem já é conhecido, tarimba era a maca da guerra, por que que era figurinha tarimbada? Voltava, olha que expressão interessante, pegava a pessoa ali na guerra, botava na tarimba, levava lá para o sistema de saúde da guerra para conseguir fazer ali o atendimento para a pessoa, depois voltava para a guerra, por isso tarimbada, esse era desse jeito, figurinha tarimbada, era uma atrás da outra, ia, chegava, a polícia pegava, ia, chegava, a polícia pegava, e estava cometendo crimes mais uma vez, essa região, Seminário, Santa Quitéria, Vila Isabel, você vai passando de um bairro, você vai cair no outro, né, Seminário, Santa Quitéria, Vila Isabel, depois você cai no Portão, do outro lado aqui você cai na Água Verde, todos eles lá em direção ao final da Avenida do Batel, ali, né, a Nossa Senhora Aparecida, para você ter uma dimensão de onde tudo isso acontece, a Delegacia de Fundo de Roubo de Veículos fica na Vila Isabel, mas bem no limite ali com Santa Quitéria, essa é a região, depois lá para dentro você acaba indo para o Fazendinha, para outros bairros, Água Verde, Seminário, Santa Quitéria, Vila Isabel, Fazendinha, Portão, essa é a região da cidade, no começo da Zona Sul da nossa cidade ali, do centro para a Zona Sul, onde mais se rouba carro aqui em Curitiba, é onde mais os bandidos fazem isso, onde as pessoas deixam seus carros nas ruas e veem seus veículos sendo furtados, os seus veículos sendo roubados, é isso que acontece. Agora, claro, sempre tem uma investigação numa morte de um criminoso, primeiro o camarada joga o carro, depois saca de uma arma para cima da polícia, aí não tem jeito, aí a reação é imediata, aí, claro, que a bala canta, o policial, a primeira segurança que ele se preocupa é a dele, e é assim que é treinado, se preocupe com a sua segurança, se preocupando com a sua, você vai garantir a segurança do criminoso e das pessoas em volta, mas a primeira segurança que tem que ser garantida é a dele, de novo acontecendo, é isso, nós tínhamos uma média aqui em Curitiba, né, Thaís, você vai se lembrar dessa história, que nós chegamos no pico aqui em Curitiba a ter 45 crimes assim de furtos e roubos de carros diariamente, aí durante a pandemia isso foi caindo, chegamos a 30, 23, 24, 25, só que o que a gente está vendo de novo é uma aceleração dessa história outra vez aqui na capital do estado. Exatamente, a gente começa a perceber que tem aumentado, que tem voltado esse tipo de crime, aliás, algumas práticas, né, Riva, que estavam meio, assim, sumidas, andavam sumidas do noticiário, elas voltam a virar notícia, elas voltam a acontecer, o que está acontecendo, né, estamos tendo aí uma retomada do comércio, uma retomada tímida ainda da economia, talvez isso tenha despertado aí o interesse dos criminosos em assaltos, a gente tem falado aí de assaltos à mão armada, né, de ações aí mais violentas e truculentas desses criminosos, né, eles chegam tocando terror, aterrorizando ali quem está no local, seja funcionário, seja dono da empresa, não importa, a gente falou agora há pouco, aí tem gente até sem arma entrando para poder fazer esse tipo de crime, como o que aconteceu em Pinhais, né, que ele foi ali, deu uma de doido, disse que estava armado, mas não estava coisa nenhuma e acabou levando a pior. E esse caso é o segundo que a gente traz hoje, que também o criminoso acabou levando a pior. Que o crime não compensa, a gente já sabe, termina dessa forma ou na cadeia. Agora, que infelizmente tem aumentado esse tipo de prática, a gente também tem notado isso, né, Riva?